Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Obrigado. E eu, galera, olha só, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, onde é o podrão depois? Vocês estavam falando... Fechou! Eu achei que eu não ia fazer minha... Não ia dar dieta. Eu vou com ele! Fico com o protocolo que vocês anunciaram aqui, toda essa apresentação. Eu vou falar assim, mano, bora pro podrão. Depois daqui, direto. Ai, como é bom, né? Um podrão! Mas, galera, eu queria agradecer aí o convite de vocês pra estar aqui. É um prazer poder vir, falar um pouquinho, obviamente, do meu estilo de vida. Mas também poder compartilhar aí com as pessoas aquilo que eu acredito, que eu acho que é legal pra minha vida. E se puder inspirar outras pessoas, eu vou ficar muito feliz também. Isso não descarta o podrão do final do rolê. Exatamente! É isso que eu quero saber. Porque quando a gente fala em estilo de vida, sempre vem aquela coisa meio vegana, meio budista, meio zen. Semente! Que não existe um podrão junto. E aí você olha e fala, vamos para o podrão? Então você se permite. Então, na verdade, é assim, ó. Eu costumo dizer que eu faço tudo o que eu faço. Eu treino do tanto que eu treino, justamente pra poder eventualmente comer o podrão. poder tomar uma cerveja a mais, poder ir pra uma festa de aniversário e comer docinho. Mas no meu caso, especificamente, eu não tenho assim... Eu tive uma facilidade que eu tenho uma predisposição boa. Sempre fui magrela, mais magro. Sempre fiz atividade física. Isso nunca foi um problema pra mim. Então, comer o podrão não é nem que eu me permito. É tipo assim, não faz diferença pra mim, porque também não é uma coisa que eu costumo fazer com frequência. Regularidade. Regularidade, exatamente. Mas eu me permito quando, sempre que dá vontade, eu vou lá e tô de boa. Isso é ótimo. Porque a galera, ela tem um pensamento meio errado, assim, de que quem tem hábitos saudáveis, assim, não tem a possibilidade de comer o podrão. Quando, na verdade, é o contrário. Se você faz a sua dieta ali durante a semana tranquilinho, pô, sabadão ou domingo, você come o podrão e tá sossegado. Uma coisa que eu prezo muito é pela qualidade de vida. E qualidade de vida passa muito por esse lugar de ter uma cabeça tranquila, organizada. Então, com o máximo de equilíbrio possível. Então, velho, se eu puder comer, se eu puder me permitir comer um lanche, comer um podrão, comer uma pizza, comer um doce, tomar um refrigerante eventualmente, eu acho que isso me traz mais tranquilidade, mais serenidade. Preciso ficar naquela doideira, naquela pira de, ah, preciso fazer dieta a todo custo, não posso comer esse lanche que vai acabar com a minha dieta. Então, eu acho que pra chegar ali no nível de equilíbrio que prediz qualidade de vida, eu acho que você tem que ter uma prática que te permita fazer de tudo um pouco dentro de um limiar de tolerância, de acordo com a sua predisposição, com o seu biotipo, com o tipo de vida que você leva excessivamente. E tem a questão social também, porque não tem nada mais agradável do que, por exemplo, a gente sai aqui pra comer um podrão e eu vejo todo mundo aqui comendo um lanche, e falo, gente, hoje não, porque eu tô de dieta, tá? Aí eu fico lá vendo vocês comerem, braço encruzado, tomando minha água. Ai, fica triste! Rapaz, isso é meio que também... Eu acho assim, ó, eu respeito quem é adepto dessas dietas, você falou de vegano, por exemplo, não conheço nada sobre veganismo, mas assim, você falou, utilizou a palavra vegano, então assim, eu acho que as pessoas que são adeptas, elas têm um estilo de vida, uma cultura, uma formação pra aquilo, e elas curtem aquilo, e aquilo é o jeito delas, beleza. Agora, eu acho que quando você se obriga demais a fazer, ou se obriga a ser vegano, porque você quer atingir um resultado a todo custo, daí eu acho que, por exemplo, nesse rolê que você falou, acho que acaba ficando, às vezes até desagradável, assim, pro grupo, pra você... E aí quando a pessoa pisa na bola, ela pisa bonito, né? Porque daí ela vai... E sofre depois, fica sofrendo, daí aquele day after pesado. Ai, meu Deus, comi lanche ontem, tomei cerveja, enchei a cara, tomei um porre, acabou minha dieta, vou buscar... Enfim. Vou treinar triplicado agora. É... É, eu acho que daí passa do... Passa da mão de todo jeito. Equilibre a receita, né? Equilibre a receita, exatamente. Então assim, eu tento, obviamente, que eu tenho os meus escorregões, né? Mas eu tento, de modo geral, assim, manter equilíbrio, porque daí eu consigo comer as coisas que eu quero, quando eu quero, eu consigo não treinar exageradamente, porque eu também não quero ficar me matando, na academia a essa altura da minha vida, e tento manter um limiar ali de satisfação para a qualidade de vida. Mas aí, qual que é o teu calcanhar de Aquiles na alimentação? Aquela coisa que é falar assim, ui, mentira! Então, na verdade, é assim, ó, eu sou filho de mineiros, né? Meu pai, meu pai... Nossa, nossa! Meu pai e minha mãe são mineiros, e... E assim, a comida na minha casa sempre foi, assim, arregada mesmo, bem no estilo mineiro, temperada e tal. Mas eu tenho, assim, eu nunca tive um paladar muito bom para gordura, por exemplo. Tipo, eu adoro o torresmo, uma pancetinha assim, mas eu não gosto, por exemplo... Vamos dar o exemplo de, sei lá, picanha, eu tiro a gordura. Ah, essa chada... Não é por dieta, eu não tenho paladar bom para gordura. Mas assim, a comida mineira, quando sai... Normalmente sai, né? Lá na minha casa, todo... Até dia de semana, eu tenho que me controlar um pouco, assim. Mas não é nem por conta de dieta, é por conta de não ter um mal-estar depois. Não entendi. Porque assim, quando você... Eu já estou com 50 anos, daí já tem o negócio do refluxo, da digestão, do metabolismo, que tudo isso interfere. Então assim, para não ter um mal-estar, eu acabo dando uma segurada na onda. Mas se eu fosse dizer que tem um calcanhar de Aquiles, eu acho que é a comida mineira, assim. Ai, que delícia. Eu gostaria de... Ah, de bruxar em cima. Comer tudo. E você, Rô? Qual que é o seu? Meu calcanhar de Aquiles, não tem um específico, mas é comida salgada. Lanche, pizza... Eu não sou muito arado em doce, mas, rapaz, é comida salgada. Eu também não tenho paladar bom para doce. Ai, menino. Tipo, não me faz diferença no meu dia a dia. Eu como, mas eu não sou daquelas pessoas que comem em alta quantidade. Eu como dois bombons ali, eu já saturou, já tá ótimo. E chocolate? Tipo assim, chocolate é uma coisa que não me pega. Sério? Gente, vai embora. É um esquisito. Eu acho bizarra a pessoa que fala eu não gosto de chocolate, não é minha praia. Eu falo, como não? Tipo assim, ah, vou comer um bombom aqui? Beleza. Vou comer um bombom aqui. Uma passava. Mas assim, nossa, que vontade de comer um bombom, chocolate, o negócio. Mano, nem passa pela minha cabeça isso com frequência. Às vezes eu vou lá, tô almoçando lá no restaurante, daí eu saio. Vou tomar um cafezinho sem açúcar, porque já não sou chegado no café com açúcar, daí eu vejo um chocolate, acho que um chocolatinho com café. Café sem açúcar. É, mando ali, tipo de boa, mas não é que, ai, vou pensando, nossa, preciso comer um chocolate hoje, tô com vontade, jamais. Porque geralmente quando eu vou comer, eu gosto de matar a fome. No chocolate. Não, é que eu não como muito doce justamente por causa disso, porque na hora que eu vou comer, eu gosto de matar a minha fome, e o doce não vai matar a minha fome. Eu sinto que quando eu tô com fome e eu vou comer doce, eu paro de comer porque eu enjoei do doce, e não porque matou a minha fome. Entendeu? Então eu prefiro ir no salgado. Aqueles bolos trufados. Nossa, se deixar seu, ia com a boca direta. Eu não gosto de bolo de aniversário com cremes, com cobertura, com meleca, com não sei o que. As pessoas que me conhecem, convivem comigo e comemoram o aniversário comigo, elas fazem bolo, tipo bolo de vó, assim. Bolo de laranja, aquele bolinho de laranja, cafezinho. Bolo de aniversário, um bolo básico, assim, massa, um docinho de leite passado, um recheiozinho de doce de leite básico. Doce de leite é uma coisa que, tipo, me apetece muito, assim. Ah, e o mineiro é doce de leite. Maravilhoso. É uma coisa que eu gosto, mas, assim, eu não vou comer uma colher de doce de leite. Eu passo lá um pedaço num pão e tal.